Galera, é o seguinte, uma vez, há muitos anos atrás, tá ligado? Eu fiz um vídeo aí falando da casa do Aranha, tá ligado? O Homem-Aranha. Então, galera, é o seguinte, eu tô agora exatamente na casa do Aranha, tá ligado? O Homem-Aranha, ele é o cara, mas rolou uma evolução, tá ligado? Tem, meu irmão, o cara tá veneno agora. Eu tô na casa dele agora, tá ligado? O que que acontece? Acontece que é o seguinte, galera. Eu tô tentando convencer ele, tá ligado? A fazer uma nova entrevista, tá ligado? Pra poder ver o que roubou, tá ligado? De novidade. E eu tô agora na casa do Homem-Aranha. É o seguinte, aqui é o centro de treinamento, tá ligado? Centro de treinamento do Homem-Aranha. E o que que acontece? Tá aqui as roupas, se ligue, se ligue. O bagulho aqui é a casa do Homem-Aranha, meu irmão. E eu tô tentando convencer o cara, porque o cara tá monstro, meu irmão. O cara tá mais forte, o cara tá assim, o cara... É o Homem-Aranha, doido. É o Homem-Aranha de verdade, meu irmão. Se não conhece, meu irmão, tu vai conhecer, tá ligado? Mas ainda tem que convencer ele a fazer. Ele não tá meio assim e tal, não tá querendo aparecer, se ligou. E eu, men, você já apareceu, todo mundo já te conhece, men. Mas ele não quer aparecer de novo. Vamos convencer ele, tá ligado? É nóis, fica no aguarde aí que vocês vão conhecer o Homem-Aranha. E você não pode perder... Mas eu vou tentar. Não sei se vai ser o próximo vídeo, mas eu anuncio aqui no Facebook pra todo mundo ver. Tchau pra vocês, eu sou o Léo do Arroz. Um abraço pra vocês.